Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho aqui para o nosso canal de crochê. No vídeo de hoje, lindeza, é da hashtag o outro lado do crochê. Tô com o videozinho atrasado, lindeza, porque eu não consegui tá colocando o videozinho no sábado. Peço desculpas para as meninas da hashtag, tá? Mas tô colocando o videozinho no dia de hoje. Espero muito que vocês gostem. É um videozinho bem simples, mas feito com carinho, para te animar, te incentivar aí na sua casa. Aqui, gente, eu tenho uma mini comprinhas que eu fiz de algumas coisinhas que eu estava precisando. Espero muito que vocês gostem. Mas antes também de mostrar essa comprinha e um barrado, gente, fiz um barrado lindo, rapidinho de fazer, prático e que fica um luxo. Quer saber certinho? Vou rodar a vinheta e já venho te mostrar. E, lindeza, a comprinha que eu fiz aqui, gente, foi uma mini comprinha que eu fiz lá no Serqueira Marinho. Já abri aqui o pacotinho para mim dar uma olhada, porque eu queria ver rapidinho. Então, já abri aqui o pacotinho. Eu vou te mostrar, lindeza, o que eu comprei, gente. Eu queria desse paninho, né? Dessa bonequinha aqui. Eu amei essa bonequinha, gente. Eu amei de paixão mesmo e não queria ficar sem ela, porque a minha que eu tenho ali, no caso, estava acabando. No caso, é a bonequinha Laura, gente. Olha que lindo nesse rosa. Então, eu precisava bastante dessa bonequinha para fazer uma para mim, né? E fazer depois duas na pronta entrega. Eu pedi três paninhos de bonequinha. E aqui, gente, lindeza, a marca que é da Nova Era, na medida de 50 por 73 centímetros. Você compra os seus paninhos de boneca, de pano de prato, liso e estampados, linhas, lá no Cerqueira Marinho. Eu vou deixar para vocês o contato para você fazer o seu pedido ainda hoje. E a outra coisa que eu comprei, que eu estava precisando, lindeza, é a linha Charme, nesse verdinho aqui, mescradinho, que eu precisava bastante para fazer os barradinhos, que eu quero estar fazendo, né? Investir em barradinhos, em paninhos brancos, lisos. Então, eu comprei essa linha aqui também. Então, de comprinha, foi só o paninho da bonequinha Laura e a linha Charme. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o contato do Cerqueira Marinho. Agora, eu vou tirar daqui e vou te mostrar, lindeza, o que eu fiz. Gente, olha isso aqui, que coisa mais linda. Olha que lindeza esse barradinho. Eu fiz como teste, né? Eu vou deixar para vocês a videoaula da professora aqui. Gente, olha que luxo. Nossa, eu fiquei muito encantada. Esse paninho aqui foi um paninho recebido lá do Cerqueira Marinho, ó. Ainda falta fazer todo o caseado. Eu queria ver o resultado dele, então, eu só fiz o barradinho. E é da marca, gente, H. Carvalho. E é na medida de 41 por 66 centímetros, gente. E é um... Olha a cor que lindo. É esse branco, gente. Olha esse tecido. Esse paninho de prato com esse barradinho. Não ficou um luxo? Nossa, eu fiquei muito, muito encantada. Então, eu tô com um pouquinho só desse verdinho mesclado. Foi aonde eu queria estar comprando, né? Esse verdinho mesclado aqui para repor. E assim que possível, eu vou fazer uma nova comprinha, comprar mais paninhos de prato, mais linhas Charme. No caso, essa cor aqui, se você quiser estar comprando, ó, é a cor 93, 92, a folha. E a cor que eu usei aqui, foi um recebido lá do Cerqueira Marinho também. Foi na cor Charme, né? Na linha Charme. Esse rosa é o rosa Candy. Olha que lindo, gente. Na cor 3526. Olha que lindeza. E aqui eu usei uma sobrinha de linha Charme que eu tinha aqui em casa. Eu achei que ficou incrível esse barradinho. Eu quero fazer mais agora para o final do ano, gente. Olha que lindo que ficou. Então, eu espero demais que vocês tenham gostado desse videozinho. É um videozinho bem simples, mas mostrando a minha mini compras e mais a produção desse barradinho lindo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ficou até o finalzinho aqui desse vídeo, deixa aí nos comentários, Flor, que eu vou saber que você ficou até o final. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o contato do Cerqueira Marinho para você fazer o seu pedido de paninho de prato, pano de boneca, linha de seda e linha, gente, barroco. Tudo que você precisa, você encontra lá no Cerqueira Marinho. E também vou deixar a videoaula da professora para você fazer esse barradinho, gente. Ai, eu tô muito, muito apaixonada. Eu já sou apaixonada por rosa, né? E nesse aqui, nessa cor, eu tô encantada. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.